oi estamos aqui no rapel guiado com os cadeirantes aqui gente boa paulo e juarez olha lá dois malucos olha lá tá vindo aí ó sabe por quê porque aqui não tem amador não fiô oi louco olha os caras vindo aí ó fazendo a segurança deles aqui estou tentando filmar para fazer e aí vem adrenando e aí um chegando outra vida não tem treino aqui não tá no seu comando aí filho aí ó tá no seu comando aí e aí posso largar né ó tá no seu comando aqui e aí é isso aí os caras não armador não viu já chegaram aqui no chão aí fala alguma coisa adrenado é isso aí deixa eu ajudar os caras aqui que os caras são top amador olho confiou babai